O Black Friday da Pin-Up foi um super sucesso e agora a gente vai falar hoje das novidades, não é? Nós queremos saber de emprego Black Friday. Chega, né? Foi muito descoldo. Mas sempre tem preço bom aqui, né? Claro. Aqui é um eterno Black Friday. Vamos começar com as crianças hoje? Vamos lá. Hoje nós estamos aqui no Espaço Kids, então vamos falar de crianças. Começando com as crianças, mas depois vai ter outros adultos também. Então eu vou iniciar com um lookzinho. Um jotinho da Anime. Olha que graça como uma batinha. Olha aí a batinha. Eu não posso ver essas roupas de criança. Um amor, né? E aqui uma sandalinha da Uncle Kay, que é uma loja que a gente está com vários calçados, todos a R$39,00. R$39,00. Esses são calçados novos. Novos, de outlet, tá? Por R$39,00. Perfeito. Então a gente tem a partir do R$33,00. Vai até que tamanho? Até o R$39,00 eu tenho. Ah, vale a pena, hein? Está super valendo. Super valendo. Aqui é uma outra composição. Ai, que amor. Olha que lindo esse amarelo agora para o verão. Que bonitinho. Que é uma... E essa é uma peça nova. Peça nova da Uncle Kay. Uma camiseta da VR. Uma graça. Tá? Tudo peça de outlet. Que é uma peça nova. Aqui eu tenho uma peça de prechote belíssima, que é uma pecão da Desigual. Olha que coisa que é. Tá, mas aí já estamos falando. Ah, essa aqui de criança? Olha, adolescente, né? Olha, adolescente, né? Que lindo, tu viste? Que lindo, muito lindo. Agora, para as peças de finais de ano, menina bem bronzeada. Lindo, lindo. Então é muito legal, né? Não, e super confortável também, né? Estiloso, né? Porque a gente pode ser estiloso ainda de novo. Com certeza. Não, mas normalmente elas conversam novinhas. Conversam novinhas aqui também. Que lindo esse hot flor. Ó, hot flor. Também para uma menina. Também para um adolescente. Exato, uma graça. Uma graça, né? Um vestido bonito também para agora para o final de ano. Eu não vou dizer, mas o preço é... É uma equipe, uma equipe. O preço é sempre bom, Carmen. O preço é sempre bom. Aqui a gente fez um... Já entrando nos adultos, nas moças, nas meninas, nas senhoras. Aqui um look. Olha só. É um vestido de jeans. Olha que lindo, gente. Esse vestido é brechol. É novo, da Mercato. E também na Mercato, essa peça que pode jogar em cima. Olha que bacana. Pode jogar com jeans também. Claro. E esse também, ó. Uma sandália da Rupo Kate. Super estilosa para usar com esse look. R$39,00. Ah, eu vou botar na atenção, né? Quem tá aqui fora... Projeto fora. Tá super na voz. Super, super em alta. Por R$39,00. Só? Só. Só tem nessa cor... Só tem nessa cor. Tá. Ah, e esse preto e branco eu adorei. Agora já me dou. Já adorei. É uma bombona. O original do certificado. Que chique. Agora ficou séria. Agora ficou séria. E aqui com um vestido lindíssimo, clássico. Isso tudo já é novidade. Tudo pra depois do Black Friday. Basta. Tá muito linda essa peça. Não, e essa bolsa tá louca. Tem como a gente tem um olho bom, né? Sempre, Carmen. Sempre. Aqui uma outra composição. É. Com uma de Toruco. Tá lindo. Tá lindo, da Animale, né? Do Machi Malfe. Ele é no crepe. Super gostoso, fresquinho. Tá lindo, arrumado. A gente fica bem vestido e confortável. Confortável, né? Isso é importante no calor aqui em Porto Alegre. O nosso calor é um inferno. Inferno, né? Ó. Então, mais moção. Agora aqui a gente vai com uma coisa mais descolada. Essa moça tá muito amante. Tá linda. O toque dela vocês não têm noção. E esse aqui é todo diesel. A calça. Tá. É diesel. Tá linda também. 189. Bá. Uma calça diesel. 189. E olha que linda essa blusa das costas. Das costas. Das costas. Da diesel. Da diesel. Belíssima essa peça, né? Tudo novidade, tá, gente? Tudo chegando agora. E aqui, uma outra composição. Vai sair com uma bolsinha. Olha que graça. Ai, olha o short. E o short. Olha esse short aqui. Belíssimo, né? Arrasou, né? Maravilha. Esse é a peça nova. Peça nova de outlet. Não, lindo. Essa camisa, jeans com essa regata que fica arrumada, descolada. Uma graça. Não, maravilhosa. Era isso pra hoje. Era isso pra hoje. Mas tem muito mais lá nas Araras. E a gente quer todo mundo aqui na Couto de Magalhães. Quem ainda não conhece o pin-up, tem que conhecer. Você vem pela Bordini, atravessa Cristóvão Colombo, entra na Beija Lincolstã, na primeira à direita, encontra o pin-up que tem decoração, brechóquitos e feminino. Isso aí? Isso aí.